Este é o selo Green Kitchen, conquistado apenas por restaurantes que adotam práticas sustentáveis e preparam seus pratos diariamente, sem produtos químicos ou gorduras trans e usando somente alimentos frescos e puros. Mais do que sabor, isso é respeito. Em Curitiba, apenas 4 restaurantes conquistaram este selo. Karina Batel, Karina Botânico, Karina Água Verde e Karina Cabral. 40 anos de bons momentos. 40 anos de bons momentos.